Nós vamos dar início à nossa quarta reunião ordinária pela plataforma do Google Meet, gravada para posterior disponibilização à comunidade. Nós vamos iniciar a nossa reunião com os informes, com o nosso primeiro ponto de pauta. Eu trago, enquanto presidente da Câmara, dois informes. O primeiro sobre a jornada de formação e trabalho pedagógico. Nós tivemos um mês intenso de atividades, né? Desde o dia 17 de agosto ao dia 11 de setembro. E a jornada, ela, durante a atividade, foram ofertados 23 webinários, com mais de 40 horas síncronas, né? Nas nossas atividades, tanto para os servidores, docentes e técnicos, quanto para os estudantes. Nós tivemos a participação de mais de 20 professores, técnicos e pesquisadores que foram convidados, né? De outras instituições. Com a participação da Universidade do Estado da Bahia, da Universidade Federal do Sul da Bahia, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e da Federal Rural do Semiárido. E também, é importante mencionar, né? A participação da nossa comunidade, enquanto cursistas. Nós tivemos a presença de mais de 200 servidores, entre docentes e técnicos, né? Que desenvolveram também as atividades assíncronas na plataforma do Moodle. E um número significativo de estudantes que não só participaram sincronamente, mas também no processo das visualizações, né? De assistir os vídeos de forma assíncrona. Todo o material da jornada, importante registrar, está disponível no YouTube, no canal da Prograde, né? A qualquer momento, tanto o servidor quanto o estudante pode fazer acesso. Também está disponível no site atividadesremotas.fob.edu.br. Uma outra informação importante para a Câmara, né? Porque faz o acompanhamento das questões voltadas ao ensino, é com relação aos números do período suplementar 1, né? Então, até ontem à noite, nós tínhamos 233 turmas cadastradas. Esse número, ele não aumenta, porque a definição das turmas já teve seu prazo concluído. Mas nós tivemos 3.980 matrículas que correspondem a 2.221 estudantes participando do período letivo suplementar 1. Esse é um número que supera, de certa forma, as expectativas que nós tínhamos, entendendo que esse é um momento que não possibilita, né? Todo o processo de inclusão, a gente tinha ciência disso desde o momento da proposta, aqueles que participaram da elaboração da proposta do plano de ação e também nas discussões do próprio Conselho Universitário. Então, esse número, ele é um número significativo, né? E, além das turmas dos componentes curriculares, nós temos hoje abertas 14 cursos do programa Transversalidades, que atendem cerca de 300 estudantes. A gente não conseguiu fazer ainda uma análise de sobreposição, porque os dois sistemas são separados, né? O módulo graduação e o módulo formação complementar, para saber se os estudantes que estão participando do programa Transversalidades também são estudantes que estão matriculados em, inscritos em componentes curriculares. Então, eram essas duas informações que eu gostaria de trazer para a Câmara Ter Ciência, e abro a palavra para os conselheiros, se alguém tiver algum informe, né? Para poder fazer o registro. Conselheiro Edward. Demais conselheiros e convidados. Então, ontem, em reunião, nós fizemos um comentário sobre... Na licenciatura em Física, a presença maciça de estudantes foi interessante a participação, se tivéssemos aberto mais, teríamos uma participação ainda maior. Isso, as preocupações que nós temos, que tínhamos de não ter ninguém, não se concretizaram. Na verdade, acho que se a gente pudesse abrir muito mais, acho que teria muito mais estudante, muito mais matrícula. O que a gente precisa mesmo é só ter aquela segurança do que é que pode, o que é que não pode ser ofertado, e entender melhor esse período remoto, de fato. Mais um informe, exatamente, é que ontem, em reunião do C7, nós discutimos novamente o calendário, né? Sobre algumas análises que fizemos no calendário, no período suplementar, a gente já iniciou, já antecipou o estudo do planejamento, e a gente queria analisar, se for possível, hoje, a questão de mudar algumas coisas relacionadas ao que realmente, o que de fato aconteceu. O entendimento que nós tivemos é que uma coisa foi as datas do calendário e o que efetivamente ocorreu durante o procedimento de matrícula. Porque, quando os coordenadores de curso, o que é que de fato aconteceu na rotina? O coordenador de curso enviava a lista com as turmas para a coordenação de ensino, e essa coordenação de ensino compreva as informações e enviava essas informações, aluno e turmas, para a secretaria acadêmica. Então, na verdade, quando a gente for ver estrategicamente, o cadastro de turma e a matrícula eram feitas num mesmo momento, lógico. Primeiro o cadastro das turmas e depois a matricula dos estudantes. Mas era no mesmo período de tempo em que a secretaria acadêmica fazia tudo isso. Então, a gente precisaria analisar, primeiro, as datas mais corretas, no caso, o que foi que de fato aconteceu, planejamento dos centros e, posterior, envio das listas para a secretaria acadêmica, né? Depois do planejamento do centro, coordenação de curso, docentes, coordenação de curso, coordenação de ensino e, posterior, envio à secretaria acadêmica. Então, a gente só ajustar os prazos e as datas e do entendimento do que, de fato, ocorreu nesse primeiro período. Porque o que está, de fato, no calendário, como nós discutimos aqui, né, é a questão do aprendizado, o que está, de fato, aqui não é o que realmente aconteceu na prática. Não houve pré-matrícula, especificamente, do colégio de aula do curso. O curso fazia já a lista e essa lista era enviada para os, para os, a coordenação de ensino. A coordenação de ensino enviava, posterior, já para o cadastro da turma. Então, o cadastro da turma é depois desse período. Então, a gente precisaria, talvez, ajustar essas informações para que a rotina, ela se enquadre no que, de fato, aconteceu nesse primeiro período remoto. Já que, ou seja, já são uma das primeiras experiências que nós já tivemos e para efetivar esse trânsito, né. Então, nesse sentido, espero ter, espero que tenha compreendido e aí a gente pode fazer essa discussão no momento oportuno, né. Então, é isso, professor. Certo, conselheiro Edward. Nós já recebemos uma proposta da Secretaria Acadêmica com alguns ajustes necessários, né. Eu já conversei também com o Gleiciane. Provavelmente, na terça-feira da semana que vem, ele entra como ponto de pauta para que a gente possa discutir antes mesmo de adentrar no mês de outubro, né. Então, já é uma demanda e assim que ela enviar a pauta, já tem uma proposta no processo, né. Então, na terça-feira que vem, a gente já consegue fazer essa discussão, viu. Mais algum conselheiro gostaria de um informe, de fazer informes. Não havendo, então, eu vou passar para o segundo ponto de pauta, que é a apreciação da ata da terceira reunião ordinária da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, que ocorreu no período de 20 e 27 de agosto, né. Nós tivemos a suspensão da reunião e, na sequência, a conclusão dela. Algum conselheiro tem alguma contribuição, alguma sugestão de alteração para a ata? Ela já foi enviada antecipadamente, né, para conhecimento e contribuições, mas se alguém quiser fazer a contribuição nesse momento, pode ficar à vontade. Não havendo, então, submeto à Câmara a ata da terceira reunião ordinária, ocorrida em 20 e 27 de agosto de 2020. Os conselheiros favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão, contrários se manifestem pelo chat. Abstenções também. Bom, não havendo manifestações, então, a ata aprovada por unanimidade. O nosso terceiro ponto de pauta são atos de declaração ad referent, a Câmara, né, efetuados pela Presidência, nós temos algumas situações relacionadas ao edital SAI-CPP-NCA nº 01-2020, que é o edital de renovação de auxílios, então, eu apresento à Câmara de Ensino assuntos estudantis e ações afirmativas, os atos de aprovação ad referendo, né, dessas alterações, retificações de cronogramas do edital SAI-CPP-NCA nº 01-2020. O edital SAI-CPP-NCA nº 01-2020 tem demandado uma série de retificações do cronograma para atendimento, desde o seu momento, né, ao acolhimento à demanda dos estudantes e também à demanda dos servidores envolvidos no processo de análise dos processos, né, dos processos criados. E esses processos, eles têm um número significativo, né, de estudantes que participaram do edital e a análise de renda dos estudantes, portanto, um trabalho que é demorado, né, pela análise que é feita, e isso afeta o cronograma já estabelecido do edital. Como a SAI no edital não tem a prerrogativa de alterar o cronograma, então ela depende de alteração por parte da Câmara, né. Então, nesse sentido, nós tivemos o ad referendo, alterando os prazos para publicação dos resultados parciais, e depois o prazo para publicação dos resultados das análises dos recursos, que são os itens B e D desta pauta. Na sequência, com a alteração desses cronogramas, foi necessário alterar o cronograma para execução digital em relação a um novo plano de trabalho que permitisse a continuidade do pagamento dos auxílios dos estudantes contemplados ainda no edital 2020. Por quê? A partir do momento em que foi publicado o resultado parcial do edital SAI 01-2020, o edital de 2018, né, perderia a sua validade para execução. Então, como ainda pelo número de recursos, né, não seria possível, na sequência, o resultado final, nós assinamos o plano, né, de trabalho com a questão da execução, da continuidade dos pagamentos, dos auxílios, até a finalização do edital 01-2020, né, em termos de cronograma de, do próprio edital. Então, esse é o item C da pauta e também foi necessário aí, no caso do edital 02 da SAI, que é o edital de concessão de auxílios, que é o item A da pauta, né, também foi necessária uma revisão, uma retificação do cronograma, já prevendo a condição de que os prazos para a publicação do resultado parcial necessitavam ser alterados. Então, esses são os adreferendos relacionados aos editais da Secretaria de Assuntos Estudantis. E, por fim, ainda mesmo, é, conselheiro Eduardo colocou, né, a questão do calendário suplementar, é, após a publicação, nós tivemos a necessidade de fazer uma retificação quanto, tanto a quem era o responsável pela ação, quanto o prazo da ação relacionado à questão do ajuste da matrícula e do cadastramento do ajuste da matrícula, né. A Câmara, quando fez a aprovação do calendário, entendeu que o dia, os dias 14 e 15, eram os dias em que os estudantes fariam essa solicitação do ajuste, mas a Secretaria Acadêmica entendeu que esse já já era o prazo final do cadastramento. Então, na sexta-feira da semana passada, como já era o prazo, de fato, em cima, né, da hora, nós fizemos o ajuste no calendário para que, nesta semana, os estudantes pudessem fazer, solicitar, né, o ajuste no dia 14 e no dia 15 e a Secretaria Acadêmica no dia 17 e no dia 18, né. Eu fico à disposição para os esclarecimentos sobre esses pontos, se algum conselheiro desejar. aí pode se manifestar, tanto aqui pela Câmara quanto pelo chat. Não havendo manifestação, eu então submeto, né, usar de referendos à Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Os conselheiros favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, contrários e abstenções se manifestem pelo chat. Não havendo manifestações contrárias, então, usar de referendos aprovados. O nosso quarto ponto de pauta é a apreciação da solicitação de inclusão de termo de apostilamento ao editar o SAI CPP-NCA nº 002-2020, que trata de concessão de novos auxílios estudantis. O processo é o 23-520-0049-78-2020, dígito 29, e nós convidamos o secretário de Assuntos Estudantis, Adriano Correia Brandão, para que ele possa fazer, né, uma apresentação da solicitação e, na sequência, nós discutirmos. Então, Adriano. Bom dia, professor Adma, bom dia a todos e todas. Eu saúdo, né, o conselho, a partir da pessoa da presidência da Câmara, professor Adma, e estendo a saudação aos demais conselheiros e convidados. Gostaria de agradecer, né, ao esforço empreendido pela Câmara e o cuidado em relação a todos esses editais. De fato, a gente viveu aí momentos bastante conturbados, né, por conta da situação de pandemia, do distanciamento social, que demandou uma utilização de oferça-tarefa, né, mas ainda assim a gente teve muitos servidores afastados, inclusive por motivo de saúde, né, um trabalho, às vezes, muito manual, muito, muita digitação, muita concentração. Então, tivemos algumas demandas em relação a isso. Então, eu vou fazer uma breve apresentação, até porque o ponto, a inclusão, a inclusão muito pequena, né, de um termo no edital, que é justamente para facilitar esse processo que foi colocado pela presidência, né, em relação à nossa necessidade de ter um pouco mais de autonomia em relação ao cronograma, justamente porque, como houve muitas demandas de solicitação de prorrogação de prazo, né, de alteração de cronograma, acabava que quando a gente submetia o pedido, né, a gente não podia ainda informar a comunidade a possibilidade de alteração, e aí, em alguns momentos, ficava uma lacuna, e era ruim para a comunidade estudantil, era ruim para a Secretaria de Assuntos Estudantis, e é ruim também para a Câmara, porque acaba aumentando, né, o volume de processos que, eventualmente, precisam ser analisados. Deixa eu tentar abrir aqui, pessoal. Então, né, como a professora Adma colocou, né, a Secretaria de Assuntos Estudantis, ela publicou dois editais, o 01 de 2020 e o 02 de 2020, que trata, né, ambos sobre a questão do auxílio estudantil. No 01 de 2020, nós tivemos uma demanda muito grande, né, de solicitações junto à Câmara, de alteração do cronograma, por conta dos motivos já expostos, né, pela presidência da Câmara, inclusive, em muitos casos, motivos de saúde. Nesse momento, aqui no Campo de Barreiras, a gente está com os nossos dois assistentes sociais, né, as nossas duas assistentes sociais afastadas por motivos de saúde, então tudo isso acaba repercutindo, né, em uma demanda de prazo maior. E aí, como a gente estava sempre acionando a Câmara, né, para essa alteração de cronograma, a gente pediu, né, que fosse avaliado a possibilidade de um apostilamento desse edital, para que a gente pudesse incluir, né, no processo, no edital, um termo que garantisse a maior autonomia, a SAI, para poder fazer essas alterações. Então, edital CPP Iniciar 01 de 2020, já encerramos, né, então a gente conseguiu ter êxito, e o 002 de 2020, a gente está em fase de análise ainda, esperando, né, publicar o resultado parcial ainda mês que vem. Então, a gente faz referência dele, o processo que originou ele é o 23.520, né, 004.978.2020, dígito 29, e a demanda para esse momento, né, apreciação da solicitação de inclusão do termo, de apostilamento a esse edital, que trata da concessão de novos auxílios estudantis. Então, nossa justificativa é que, apesar de todos os esforços empreendidos pela SAI, o volume de atividades e o próprio contexto de pandemia, né, eles repercutiram em dificuldades no cumprimento dos cronogramas. E aí, diante dessa situação, como uma forma de possibilitar a maior autonomia, para que a secretaria realize as alterações nos cronogramas, houve a necessidade de solicitar, né, e pleitear junto à Câmara, a possibilidade de apostilamento desse edital. Essa alteração, para a gente, né, vai possibilitar a maior celeridade na publicação dos novos prazos, junto aos interessados, vai evitar a descontinuidade das informações e eventuais prejuízos, né, no processo de divulgação e comunicação acerca desse processo. Então, toda vez que a gente precisa alterar o cronograma, a gente submete, né, ao conselho para apreciação, muitas vezes isso cria uma sobrecarga, né, e a gente também não consegue publicar os novos prazos em tempo hábil, e gera uma lacuna para a comunidade que está aguardando, né, informações sobre esses resultados. Então, pessoal, a proposta que a gente faz, né, de inclusão, seria o item 16.2, que coloca, né, que as alterações no cronograma do edital poderão ser realizadas pela Secretaria de Assuntos Estudantis, SAE, quando necessário. A gente tomou por base, inclusive, essa minuta de outros editais também que já foram apreciados pela Câmara, uma forma de garantir ao setor, né, um pouco mais de autonomia no desenvolvimento dessa alteração de cronograma, e, ao mesmo tempo, diminuir o volume de processos que tramitam no conselho, que poderia ser um pouco mais facilmente resolvido se a gente tivesse esse texto inserido no edital. No mais, queria agradecer a colaboração e a equidade de todos, e esse seria o ponto que a gente gostaria que fosse apreciado. Obrigado, gente. Como o Adriano colocou, né, nós já temos outros editais aprovados pela Câmara de Ensino, com esse texto, de que é possível fazer a alteração no cronograma do edital pelo órgão que faz a gestão do edital, né, quando necessário. Então, eu gostaria de ouvir os conselheiros, né, se há concordância, se quiserem a manifestação pelo chat também, é possível, para que a gente possa deliberar, né, sobre. É um apostilamento simples, né, mas que vai dar autonomia, né, e celeridade, como o Adriano mencionou, para o processo da gestão do edital. O professor Paulo já se manifestou ali. Obrigada. Eu vou submeter, então, à Câmara, né, acho que a gente não precisa, assim, de uma demora no processo da tomada de decisão, né, é um aspecto simples a ser resolvido. Então, eu submeto à Câmara a aprovação do pedido de apostilamento ao edital SAI, CPP-MCA nº 002-2020, com relação à possibilidade de alteração no cronograma do edital, quando necessário, pela SAI, né, o processo, é o processo 23-520-0049-78-2020, dígito 29. Então, os conselheiros favoráveis à aprovação do pedido permaneçam como estão, contrários e abstenções se manifestem no chat. não havendo manifestações contrárias, então, aprovado o termo de apostilamento ao edital SAI 02-2020. O nosso próximo ponto de pauta, nós temos na sequência quatro processos, que são processos de estudantes do programa de, programa de estudantes convênio de graduação, de graduação, o PEC-G, e são processos relacionados à questão de desligamento do vínculo institucional desses estudantes. Nesse momento, nós vamos analisar os recursos, né, desses estudantes e eu convido, então, a professor Tone, eu vou só fazer a conferência, professor convidado, né, professor Tone, que recebeu ainda na época do conselho esses processos e fez a análise dos quatro processos, né, então, nós vamos analisar inicialmente o processo número 23520-003060-2020-07 e eu passo, então, a palavra ao conselheiro Tone. Obrigado, professor Adma. Bom dia, né, bom dia a todos, bom dia, presidente dessa Câmara, professor Adma, demais conselheiros e conselheiras e convidados. Deixa eu projetar aqui, fazer a leitura do parecer. Eu só, antes de começar a leitura, né, só mencionar, que, enfim, talvez fique claro no próprio parecer, que eu não conhecia, né, esse programa, minha avaliação de todos os estudantes foi basicamente a parte, foi de uma análise ponderada, né, e principalmente foi baseada na maneira que a gente aqui, que os colegiados, eu peguei um pouco disso, né, que os colegiados tratam os pedidos de reconsideração, de recurso dos estudantes nas várias outras modalidades que a gente tem aqui, né, seja auxílio, o próprio desligamento, cancelamento. Claro, dá para se perceber que as normas, né, do PEC-G, elas são bem, bem, não são bem, não seria bem, mas elas são um pouco, tanto quanto mais exigentes do que os, o estatuto da própria FOB, né, e tem mais também, por outro lado, por ser um tanto quanto mais rígidas, elas também não, não, a parte que não cabe à universidade também não é cumprida estritamente, haja vista que alguns desses estudantes, eles apresentam necessidade de auxílio financeiro, né, alguns até concorrem à Bolsa, e um dos critérios para participar desse programa é a apresentação de uma comprovação de que você tem como se manter no país de origem, né, e, enfim, essa aplicação da estrita de todos os artigos desse programa não são, enfim, lá a partir da, não sei se é do Ministério da Educação ou é das relações exteriores, né, nesse crivo de seleção, eles já não executam, então, nesse sentido, eu também me senti à vontade para, para aplicar aos estudantes a perspectiva apenas, a como se fosse um estudante da própria FOB, né, sem essa, esse adicional, e aí, claro, vai caber a essa Câmara fazer esse julgamento do meu parecer, né. Bem, então, a instrução do processo não coloquei, mas, se eu não me engano, é a Secretaria Acadêmica, né, eu posso acrescentar quem foi que instruiu o processo. É o processo 23.520.003060 barra 2020.07. Isso. O assunto, desculpa, o assunto é cancelamento de vínculo institucional de estudantes do Programa de Estudantes Convênios. Abre a sua tela, abre a sua tela lá no pontinho verde, ó. Pronto. Pronto. Cancelamento de vínculo institucional de estudantes do Programa de Estudantes Convênio de Graduação PEC-G, interessados, Galat Farida Arracome, eu peço perdão pela pronúncia, Galat Farida Arracome Alontonion, imagina, objeto de apreciação, recursos interpostos pelo estudante, pela estudante, né, um erro, pela estudante do curso de farmácia, Galat Farida Arracome Alontonion, referente ao desligamento do vínculo institucional de estudantes do Programa de Estudantes Convênio de Graduação PEC-G, publicado no edital 02 de 2020 da Secretaria Acadêmica, pelo atingimento de critérios expostos no artigo 12 do decreto presidencial de número 7.948 de 12 de março de 2013. É histórico, né, o processo foi aberto em 4 de março de 2020, composto por 24 folhas, A folha 01 é o despacho da abertura do processo de cancelamento de vínculo promovido em cumprimento do decreto do número 7.948 de 12 de março de 2013, em atendimento ao artigo 12 no inciso 5 que dispõe, for reprovado em mais de duas disciplinas ou o número de créditos equivalente no mesmo semestre a partir de segundo ano ou no terceiro semestre do curso. Adicente Galat Farida Arracami Alotonion Matrícula 2018-00013 Matriculado no curso de farmácia terá seu vínculo cancelado por ter sido reprovada em três componentes no terceiro semestre de 2019.1 e três componentes no quarto semestre de 2019.2 conforme consta em seu histórico. folha 0.2 a 0.6 consta do histórico escolar da Adicente, onde se verificam as reprovações mencionadas no despacho da Secretaria Acadêmica. A folha 0.7 é um recurso apresentado pela Adicente, onde aponta para o sistema educacional deficiente no seu país de origem, e o BNI, especialmente na área de saúde. Demonstra alegria e prazer em estar na UFOB por conta da qualidade do ensino. Reconhece sua queda de desempenho no último ano. Caso consiga uma nova chance de continuar, se compromete a destinar maior empenho e a determinação de sempre para voltar à sua terra como farmacêutica. A folha 0.8 é declaração de participação em projetos de extensão saúde e imagens. Folhas 9 a 10 é o histórico escolar. Folhas de 11 a 12 é o documento pessoal, passaporte. Folha 13 é o encaminhamento de recurso pelo núcleo de análise de registro e publicação acadêmica à Secretaria Acadêmica. A folha 14 a 15 é uma folha a ser desconsiderada. Folha 16 é o encaminhamento do recurso da Secretaria Acadêmica à Secretaria do Conselho Superior que confirma o descumprimento dos incisos 4 e 5 do artigo 12 do decreto 7.948. Folha 17 é o encaminhamento ao parecerista membro do Conselho Universitário para análise e emissão de parecer. Folha 18 é o desconsiderar. Folha 19 e 22 é o decreto 7.948 da Presidência da República. Folha 23 é repetida. considerações sobre o recurso. O presente processo se trata de cancelamento de vínculo promovido em cumprimento ao decreto 7.948 de 12 de março de 2013 em atendimento ao artigo 12 no inciso 5 que dispõe for reprovado em mais de duas disciplinas ou número de créditos equivalentes no mesmo semestre a partir do segundo ano ou do terceiro semestre. adicente Galat Farida Hakomi Alotonion matrícula 2018-00013 no curso de farmácia terá seu vínculo cancelado por ter sido reprovado em três componentes no terceiro semestre 2019.1 e três componentes no quarto semestre 2019.2 conforme consta em seu histórico. Adicente se manteve semestralizado até 2019.1 quando discumpriu o artigo 12 no artigo no inciso 5 com três reprovações seguindo o mesmo rendimento no semestre seguinte 2019.2 com outras três reprovações. Mesmo com esse resultado no ano de 2019 observa-se no histórico escolar que a mesma tem cumprido uma carga horária que faz com que esteja atrasada em um semestre ao invés de um ano. Parecer desconsiderando considerando considerando portanto um o rendimento acadêmico da adicente galatifarida dois a sua manifestação de desejo de continuidade no curso três o fato de que pelos critérios da alfóbia ao estudante não incorreu em descumprimento algum e quatro levando em conta levando ainda em conta a dificuldade em realizar a mesma formação em seu país de origem tem o entendimento de que a adicente tem grandes chances de êxito se permitimos que esta continue sua trajetória acadêmica aqui na UFOB sendo portanto de parecer favorável ao pedido de recurso impetrado pelo dissente galatifarida pela permanência no programa PEC-G recomendo ainda a universidade e a participante do programa que realize acompanhamento mais criterioso para que não haja incidência nem justificativa de uma análise ponderada Bom Jesus da Lapa 6 de agosto 2020 Tony Silva Almeida passa a palavra para a professora Adma abro para considerações pelos conselheiros enquanto vocês se manifestam alguns aspectos que são importantes para a gente conversar sobre o PEC-G O PEC-G ele é um programa que a UFOB participa desde 2017 com a chegada dos primeiros estudantes o quanto que esse programa ele é importante para os estudantes estrangeiros ele é um programa destinado a formação de a nível superior né de cidadãos de países em desenvolvimento com os quais o Brasil tem acordos educacionais e culturais portanto ele é uma ele é uma proposição do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Educação né conjuntamente e quando a gente faz adesão ao programa né há uma série de responsabilidades intrínsecas que muitas vezes não estão nos documentos legais né e alguns desses processos eles mostram o quanto a universidade precisa melhorar no processo de acolhimento e de promoção da permanência e do êxito desses estudantes na nossa universidade né são estudantes com características peculiares porque eles vêm de um de países às vezes em que o próprio ensino básico né educação básica tem condições diferentes das nossas e que ao vir para o Brasil ainda passam por todo um processo de adaptação ambientação a nossa cultura né as nossas formas de de ver de enxergar e de lidar com o estrangeiro então existem nesses processos relatos que são importantes e que precisam ser analisados pela universidade e também não só analisados mas tomadas ações devidas né então quando o conselheiro Tony coloca né as nossas próprias ações desde do momento do acolhimento quanto do do próprio relacionamento do colegiado e eu não estou falando especificamente de um estudante tá eu estou falando de uma forma mais geral do do colegiado desse acolhimento da orientação acadêmica que é dada ao estudante né para que ele possa se integrar a um processo que lhe é diferente e isso torna um caminhar em um percurso formativo muito mais proveitoso né uma outra questão é que apesar do estudante né ter infringido ali o que está disposto no decreto estabelecido pelas pelo Ministério das Relações Exteriores e o o MEC para o programa a universidade ela tem autonomia em analisar de acordo com o seu próprio regulamento interno né então o conselheiro Tony se pautou no regulamento de ensino de graduação para a emissão desses pareceres e também com um olhar né do entendimento da situação desses estudantes então o PECG ele é uma oportunidade de formação para o estudante estrangeiro em muitos casos em áreas de conhecimento que o país dele não detém né então ela é uma oportunidade única a possibilidade de promover né nós estamos falando agora da estudante que é da área da saúde né de promover o cuidado da saúde na sua população né do seu país de origem em condição de vulnerabilidade socioeconômica e também a possibilidade de formação pessoal né pela experiência de vivenciar uma cultura diferente e também de compartilhar essa cultura com os nossos estudantes né então intercambiar né essa diversidade cultural que nós temos mundo afora então eu gostaria de ouvir também os os conselheiros né nesse sentido é entendendo que nós temos autonomia de fazer essa análise com base na nossa no nosso regulamento de ensino de graduação conselheiro Rafael bom dia a presidência aqui da câmara bom dia a todas conselheiras e conselheiras então a minha fala vem na mesma linha da professora Adma né então se a CBS vem recebendo de alguns estudantes do programa de ensino convênio de graduação né são realmente estudantes que nesses primeiros processos a universidade deve assumir né que não 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 conseguiu fazer recepção devida a esses estudantes agora a universidade vem se organizando para fazer uma recepção melhor um acompanhamento melhor desses estudantes e eu posso falar por experiência né de conhecimento dos que são do CCBS a gente sempre está próximo procura algumas informações são estudantes bastante dedicados então a minha fala é também parabenização ao professor Tony pelo parecer um parecer extremamente realista bem feito bem detalhado estudado e que leva em consideração também é como professor Adma fala a nossa possibilidade nossa autonomia de analisar caso a caso né que é extremamente importante dentro desse processo assumir a nossa meia culpa é fazer a nossa meia culpa de de na condução dessa da da chegada da recepção do acompanhamento desses estudantes então eu fico muito feliz com parecer favorável a manutenção do vínculo desses estudantes Conselheiro Cláudio Bom dia a todos e todas Bom dia presidente da Câmara eu gostaria de destacar falar mais no sentido da importância do do programa eu enquanto docente já tive a ocasião de lecionar para alguns estudantes do do PQG a grande maioria deles posso dizer e e é muito eu acho que para nós institucionalmente é muito importante a a presença dos estudantes não só nesse sentido de de ter uma própria cooperação entre países digo assim mas do ponto de vista pessoal entre o envolvimento que os estudantes têm com os estudantes que vêm de outros países isso é uma é uma maneira né de de se deparar com a alteridade do outro com outra cultura com outras outras línguas com idiomas locais né muito diferentes por vezes dos idiomas falados aqui na América do Sul também em algumas situações né também alguns idiomas que eles não têm escrita são orais então tem é uma é uma experiência eu acho de troca de cultural muito muito rica né e acho que nós enquanto instituições enquanto instituição precisamos fazer a nossa nossa autocrítica sobre a necessidade de aprimoramento sobre a acolhida desses estudantes e o acompanhamento deles né nesse momento a diretoria de relações internacionais que faz parte da da para a reitoria de pós-graduação e pesquisa ela tem mantido contato mais direto com a com a com a com a com a Secretaria de Ação dos Estudantes e também com a com a com a Prograde eu falei nesse momento mas na verdade desde o do ano passado né quando nós assumimos começamos a fazer reuniões até para entender essas questões que estavam colocadas como era como deveria ser gerido o programa então tem se estabelecido contato mais direto com o Ministério das Relações Exteriores e com o MEC por vezes as comunicações não são tão rápidas nem sempre a gente tem sobretudo de um dos ministérios nem sempre a gente tem uma resposta tão rápida a demanda que é feita a consulta mas houve algumas algumas trocas de pessoal e agora a comunicação tem sido tem sido melhor e permitiu então que se entendesse também mais o programa e se aproximasse também mais dos estudantes então tem tem sido feito reuniões com os estudantes né para entender a demanda deles também o próprio fato deles estarem no Brasil num país numa cultura diferente da que eles estavam acostumados e eu creio que nós enquanto instituição temos que nos preocupar em fazer o acolhimento desse estudante agora e se preocupar também em que as próprias coordenações de curso os setores competentes pedagógicos façam um acompanhamento mais próximo desses estudantes mas que eles não tenham nenhuma penalização em relação a embora estejam tenham sido enquadrados em alguns critérios do do programa mas como tem a decisão institucional acho que cabe a instituição em em olhar com bons com bons olhos a presença dos estudantes a permanência deles aqui e que nós consigamos aprimorar o nosso acolhimento para os próximos que virão então agora mesmo a gente está num processo já semana passada fizemos uma reunião com as direções de centro e as coordenações de ensino para também deixar mais claro para a comunidade para a parte da gestão do que se trata esse programa e também que os centros fiquem sabendo quantos estudantes vão chegar qual é a demanda que vai ser oferecida para outro processo seletivo que nós temos que reconhecer e aí quando eu digo fala da autocrítica passa por aí isso não vinha sendo feito de maneira ampla e com diálogo próximo aos centros que acolhem esses estudantes né então é importante a gente ter isso em mente também na nossa responsabilidade institucional Obrigado Conselheiro Edward Bom minha defesa também ao parecer do professor Tony também vai de encontro com o professor Rafael o professor Cláudio falaram né importante que ele citou as coordenações de curso aí me lembra que a gente precisa trazer estratégias para atender essas pessoas isso já ficou claro a reflexão já foi feita a meia culpa e tudo isso mas o que a gente percebe é o seguinte a UFORB quando já implementada tem nos seus PPMs toda uma estratégia já para justamente para estudantes que já vêm com certa vulnerabilidade não só social como no caso em todo seu processo de formação já possuem dificuldades então por isso que certas disciplinas foram colocadas nos currículos justamente para que isso fosse sanado não sei como é o caso da farmácia e outros cursos né mas no caso do C7 as disciplinas iniciais a própria oficina de produção de textos acadêmicos que é as disciplinas comuns institucionais em alguns casos as disciplinas iniciais de alguns cursos como de física a gente tem as disciplinas antes das disciplinas básicas do curso isso é uma maneira de resolver alguns problemas não resolvem todos as deficiências muitas vezes persistem porque não dá para sanar de uma maneira rápida mas a gente já consegue verificar uma melhora já por conta dessas componentes iniciais que existem no curso só que isso é para alguns cursos como a física matemática a gente consegue fazer isso para farmácia pelo próprio perfil talvez disciplinas relacionadas à química de maneira mais básica anterior até as próprias disciplinas de química que eles possuem eu não conheço o projeto pedagógico então não vou comentar para não ter a ignorância de falar alguma coisa que eu não sei dentro do projeto mas deveria existir um acompanhamento inclusive de cursos e oficinas já planejado é lógico que isso aí seria mais um novo trabalho para a universidade mas o trabalho vai ter que ser feito também com formação extracurricular porque se a gente a gente ainda achar que um estudante que vende bem eu estava procurando até as informações enquanto a gente conversava aqui sobre o país e outros países na UFBA eu tinha colega de Angola por exemplo então as dificuldades nesses países existem e ele já vem para cá com a formação precária então se a gente for imaginar que durante a graduação ele vai corrigir apenas com uma orientação acadêmica de como ele estudar isso não vai resolver em parte mas além da parte de acolhimento quem já teve oportunidade de morar fora sabe como é difícil se adaptar alguns adaptam melhor e os outros não e a situação de uma pessoa que vem de um lugar como ele veio como essa moça veio para cá não é tão simples então existe esse aspecto social que aí a parte de assistente estudantil deve analisar lógico mas a parte de orientação acadêmica ela deve ir no sentido de um curso complementar de formação não sei como é a questão da língua porque ela fala francês eu não sei se a dificuldade da língua pode ser um dos fatores e muitas vezes o professor em sala de aula ele muitas vezes ele não tem o professor Cláudio deu aula para esse pessoal então a gente precisa entender a questão de como é se a dificuldade da língua pode ser um fator não só a questão social se a dificuldade da língua pode ser um fator se outras coisas que os docentes do curso não podem analisar porque quando a gente acompanha os relatórios de aprovação e de reprovação dos estudantes existem cursos que tem reprovações até menores então a gente percebe que e cursos como farmácia nutrição em geral são estudantes que tem uma formação básica melhor então quando você pega estudantes que tem uma formação não tão boa a gente percebe que existem alguns fatores que precisam ser analisados então a gente precisa ver são vários aspectos que vão precisar ser analisados então uma proposição que eu dou dentre outras coisas que vocês já estão analisando já estão se debruçando para estudar é a questão desse acompanhamento de formação complementar verificar junto inclusive com professores da matemática da própria física da química da parte de de letras na parte de línguas como é que a gente pode identificar as dificuldades desses estudantes porque muitas vezes podem ser a interpretação de três coisas que a graduação não vai facilmente resolver por conta de todo aspecto técnico e muitas vezes o próprio docente em sala de aula ele não tem a condição necessária ou o tempo necessário para se dedicar àquele estudante então dentro da coordenação de curso a sugestão é sempre colocar o orientador acadêmico específico para esses estudantes verificar quais são quais os cursos e verificar quais são as dificuldades comuns a eles porque se a gente não for talvez nessa linha fica mais difícil da gente entender então com certeza a gente deve dar o apoio é uma oportunidade inclusive é um exemplo que a universidade dá de acolhimento desses estudantes de capacitação isso é fundamental se a gente puder com certeza aprovar para que eles e os outros estudantes eles continuem permaneçam para que a gente possa fazer esse trabalho de base com eles não é uma coisa tão fácil vai envolver uma grande quantidade de pessoas mas a gente precisa fazer essa essa reflexão nesse sentido porque se é uma grande oportunidade para eles de formação e a UFORB e a UFORB tem essa condição de oportunizar isso para eles eu acho que a gente deve fazer isso já temos os nossos próprios problemas com os estudantes da própria Bahia que tem uma formação não tão boa que a gente já também tem que dar o acolhimento mas no caso de um estrangeiro os problemas ainda são maiores por conta de vários outros empecilhos para vir para barreiras muitos de nós passamos por dificuldades culturais imagine uma pessoa que vem de outro país para fazer isso então são reflexões que a gente precisa e fazer esse estudo e a Câmara de Ensino provavelmente é um dos fóruns para isso para que nos para que futuramente esse acompanhamento seja melhor obrigado pela palavra conselheiro Ari seja bem-vindo conselheiro não fiz o registro no início da reunião da Câmara viu mas seja bem-vindo bom dia a todas e a todos sem problema presidente isso é tranquilo bom dia eu vou procurar ser breve até por conta que o teto da nossa reunião e a extensão da pauta mas é e o que eu trago não são encaminhamentos são mais comentários e comentários que eu acho que são de relevância para o que os processos analisados e a relatoria do processo em questão despertam a gente enquanto sujeitos dessa Câmara enquanto sujeitos que pensam ao FOB primeiro observar que eu estou extremamente feliz com as falas que me antecederam e me sinto contemplado na maioria delas sobretudo a fala da presidência da Câmara quando coloca da relevância do programa e do exercício de aprendizagem que é para a Universidade Federal do Oeste da Bahia lidar com o PQG com o programa porque enquanto universidade nova o programa é a nossa primeira experiência com o programa então nós estamos elaborando aqui e vivenciando aprendizagens que são propostas pela busca de implementar o programa da forma mais efetiva possível para os sujeitos estudantes e para a universidade como um todo na sequência eu queria parabenizar a relatoria pela sensibilidade com que construiu o trabalho de relatoria e principalmente pelo exercício de um conceito de desempenho de análise de desempenho acadêmico científico no campo da pedagogia que entende que o desempenho é uma resposta a um contexto e não uma atividade natural de um sujeito com metas pré-estabelecidas foi muito interessante observar no processo o exercício dessa concepção de desempenho que permitiu trazer para a universidade muito mais do que um olhar para a universidade nesse contexto nessa atividade de analisar o recurso da estudante muito mais um exercício de aprender sobre a questão do que de implementar uma ação estritamente gerencial então de fato nós realizamos um trabalho pedagógico no sentido de praxe no sentido de olhar o ir e vir do ato educativo e dos processos formativos e destacar também principalmente a partir das falas que foram apontadas pelas pessoas que me antecederam das especificidades de estudantes que chegam de processos de educação básica precarizadas seja ela brasileira ou não destacar o o desempenho da estudante com com superando superando determinadas dificuldades a gente observa que nos componentes do semestre 2019.1 ela se recuperou em média e no outro ela está matriculada e das três do 2019.2 ela ficou por décimos um décimo dois três décimos então chamar atenção sempre para essa questão de o que de fato no processo de formação de um sujeito um 4,9 diferencia de um 5 ou um 4,7 diferencia de um 5 quando eu digo de fato eu estou falando na consolidação da aprendizagem e lógico não no acompanhamento no registro numérico quantitativo dessa dessa questão e aí na sequência me juntar ao professor Eduardo ao dizer da relevância de aproximar assistência estudantil vou falar do meu lugar em específico serviço de apoio pedagógico e coordenadorias de ensino e colegiados de dialogar cada vez de mais próximo porque nós lidamos com a práctica educativa a ambiência e o contexto formativo da Universidade Federal do Oeste da Bahia a partir do sujeito que vivencia ela na condição de estudante então levantamos informações de grande relevância não só para a efetividade dos processos de diplomação mas também eu imagino para a qualificação dos próprios processos formativos levar essa voz até esses espaços é de relevância e aí nesse sentido também me pegando um pouco na fala do Eduard quando ele coloca as questões dos estudantes brasileiros e não brasileiros colocar que enquanto estudantes da UFOB enquanto comunidade constitui-se uma comunidade plural absolutamente diversa é próprio do processo educativo e formativo as subjetividades e as individualidades e isso promove uma manifesta uma diversidade absoluta no processo onde nós temos uma instituição de educação formal ou seja com um molde pedagógico com um normativo regulador e regulamentador pré-estabelecido mas que vai lidar com vidas e ao lidar com vidas precisa da flexibilidade e aí nesse sentido eu quero parabenizar a fala e registrar mais uma vez a fala da presidente Adma da coragem de assumir e exercer a autonomia acadêmica administrativa e científica que a universidade deve ter em todos os processos inclusive naqueles que vão avaliar situações que podem definir o futuro de sujeitos definir a vida de sujeitos eu gostaria simplesmente de fazer esses registros antes de avançarmos não trago encaminhamentos mas achei de interesse nós entendermos que estamos diante tanto desse quanto dos outros processos que foram que a relatoria será apresentada aqui diante de um momento onde estamos exercendo uma aprendizagem isso é novo tão novo para estudantes quanto é novo para nós então que façamos conscientes como estamos fazendo tanto do nosso papel quanto de nossas limitações nessas aprendizagens e que possamos assumir essas aprendizagens na forma de novas performances institucionais diante do programa o programa que realmente vinha acontecendo na UFOB muito de forma gerencial até 2018 início de 2019 quando os estudantes saem de uma pasta e chegam a outra e vejam que é tudo extremamente muito novo então eram esses registros que eu queria fazer antes de nós avançarmos obrigado pessoal pela atenção obrigado conselheiro Ari conselheiro Cláudio só para apontar em relação a questão do idioma no caso da língua portuguesa os estudantes que não são lusófonos eles antes de virem para o FOB são recepcionados em outras instituições públicas por vezes estaduais ou federais como por exemplo o FPB nós já tivemos estudantes lá atualmente há estudantes na UFBA e também na UF fazendo essa aprendizagem da língua portuguesa por não serem lusófonos e depois eles são submetidos ao ao exame do self-brace então após isso eles vêm para a instituição então do ponto de vista idiomático há uma preocupação digamos assim do próprio programa de uma imersão na língua com a formação para que depois eles venham para o FOB ou para as outras instituições aí só eu gostaria assim de pontar uma questão no sentido acho que dessa muito mais uma leitura institucional que a gente está fazendo acho que aí no caso não se trata de meia culpa porque a gente não está imputando uma responsabilização a ninguém não é uma não é uma uma imputação a esse ou aquele agente eu acho que é uma própria aprendizagem aí que foi colocada agora recentemente pelo conselheiro ali da própria instituição entender a importância do programa para a sua construção enquanto instituição então acho que e aí também passa né e questões que são repisadas e repisadas várias vezes é o que que nós queremos ser enquanto instituição então acho que passa também por isso né então é ele é um programa aproximadamente por volta de 2017 a gente já está recebendo se não me falha a memória 2017, 16 a gente começa a receber os estudantes e de fato há a necessidade de aprimorar essa acolhida e no primeiro momento né porque aqui a gente já está já está lidando com uma outra situação que é tentar é dar conta de algumas coisas que não foram feitas da melhor da melhor maneira né então agora a questão a gente também aprimorar o processo é a chegada dos outros estudantes né então e aí a gente fala nessa questão da perenização do programa né da importância dele para a instituição e faço o curo então essas colocações também que foram colocadas pelo conselheiro Ari obrigado eu gostaria de fazer só mais um registro né para que a gente possa fazer o apreciação do parecer do relator é que os estudantes eles não são estudantes que chegam aqui na universidade com 17 18 anos de idade né eles são estudantes que já estão na faixa dos seus 22 25 anos então são pessoas com um projeto né de vida já pensando aquilo que eles de fato desejam executar né então todas essas dificuldades elas algumas delas são inerentes ao processo professor Eduardo Eduardo colocou né vindas dos dos fatores do processo de ambientação a por ser um estrangeiro mas também alguns fatores relacionados às questões da aprendizagem e aí são esses fatores que nós vamos precisar como Câmara também num futuro muito próximo né começar a discutir quais são as nossas políticas voltadas para os estudantes nessas nessas condições do PECG né vejo que é um um programa que a universidade tem abraçado no sentido de de fazer adesão mas que agora precisa abraçar no sentido de compreendê-lo e de traçar as políticas necessárias para fazer o acompanhamento né desses estudantes então eu submeto a Câmara o processo número 23 520 00 30 60 barra 2020 07 é de recurso da estudante Galat quanto ao desligamento do vínculo institucional do programa de estudante não FOB né do programa de estudantes convênio de graduação então eu submeto o parecer do relator desse processo a apreciação pelos conselheiros né os conselheiros favoráveis a aprovação do parecer permaneçam como estão contrários e abstenções se manifestem pelo chat não havendo manifestações contrárias né abstenções o processo então o parecer do relator fica aprovado por unanimidade né o próximo processo também relacionado a recurso quanto ao desligamento do vínculo institucional do da UFOB né pelo programa PECG do estudante Lloydilson Nank que é do curso de engenharia civil então passo de novo a palavra ao professor o conselheiro Tony né que vai fazer a relatoria Obrigado professora Presidente antes de começar eu peço licença para pular a parte do histórico para todos concordam Eu acredito que sim existem peculiaridades de um para outro mas os registros também estão na relatoria né Obrigado professora O processo 23520 ponto 003052 barra 20 Não, não está sendo projetado Você pode projetar? Tá Tá ok agora Ok Processo 23520 ponto 003052 barra 20 traço 29 Assunto cancelamento de vínculo institucional de estudante de programa do programa de estudantes convênio de graduação PECG interessados Lloydil Sonnank Apreciação Objeto de apreciação é o recurso interpuso pelo estudante do curso de engenharia civil Lloydil Sonnank referente ao desligamento do vínculo institucional de estudantes do programa de estudantes convênio de graduação PECG publicado no edital 02 2020 da secretaria acadêmica pelo atingimento de critérios expostos no artigo 12 do decreto presidencial de número 7.948 de 12 de março de 2013 vou pular a parte do histórico considerações sobre o recurso presente processo se trata de cancelamento de vínculo do estudante convênio em cumprimento ao decreto número 7.948 de 12 de março de 2013 e atendimento ao artigo 12 do inciso 4 que dispõe for reprovado por três vezes na mesma disciplina no inciso 5 que dispõe for reprovado em mais de duas disciplinas ou número de créditos equivalentes no mesmo semestre a partir do segundo ano ou do terceiro semestre do curso o discente Lloydil Sonnank matriculado 2017 009391 matriculado no curso de engenharia civil terá seu vínculo cancelado por ter sido reprovado cinco vezes no componente CET 0103 física geral 1 reprovado em três vezes no componente CET 0242 programação de computadores 1 reprovado em cinco componentes no quinto semestre 2019.1 e reprovado em três componentes no sexto semestre 2019.2 conforme consta em seu histórico a secretaria acadêmica agiu como esperado ao proceder na abertura do processo para fim de desligamento do discente Lloydil Sonnank do programa PEC G3 os motivos foram confirmados pelo colegiado do curso de engenharia de produção é civil né tem uma correção aqui pela secretaria acadêmica e pode ser verificado por uma rápida consulta ao histórico escolar além de ser no pedido do recurso reconhecido pelo estudante entretanto o que falta ser considerado são as condições em que se encontra o estudante e para isso consideramos os relatórios da assistente social do serviço de apoio pedagógico e da psicologia anexados ao processo esses permitem formar um desenho da situação socioeconômica e psicológica em que vive o discente e o esboço do progresso acadêmico ao longo desses três anos na UFOP o quadro que surge é de um discente que tem evidado enorme esforço mental para se manter na universidade perseguindo seus sonhos de mudar sua realidade com uma educação básica precária o estranhamento inicial para adaptação nas rotinas do ensino superior junto à dificuldade de lidar com parte dos colegas a recente perda de parente próximo a distância do seu familiar e a condição de vulnerabilidade socioeconômica combinaram para dificultar a expressão da autonomia universitária vê-se que é o típico estudante em que a atuação da orientação acadêmica fará diferença no seu desempenho haja vista que como foi destacado pelo serviço de apoio pedagógico o estudante tem aprendido a elaborar estratégias para superar parte considerável das disciplinas em que estava retido recomendações recomendo que se faça um programa de avaliação periódica da orientação acadêmica para verificar sua eficácia e primordialmente sua efetivação onde ainda não está sendo realizada considerando o importante caráter ao desenvolvimento do estudante aspecto fundamental na implantação de universidade em regiões historicamente deficientes em ensino superior e formação dos profissionais formação de profissionais parecer fica evidente no seu histórico escolar e a partir dos relatórios dos profissionais que acompanham o dissente que este tem o seu rendimento melhorado progressivamente sendo que a perda em componentes no semestre 2019.1 e 2019.2 que a recarretaram no cumprimento do artigo 12 em seu inciso 5 são justificáveis pelo impacto causado pela perda do tio em 2019 somado a um quadro de provação emocional de longa data como atestado pelo setor de psicologia não pude esclarecer se o mesmo se deu em tempo hábil para realizar o trancamento das componentes quanto ao descumprimento do artigo no artigo 12 em seu inciso 4 reprovação em uma componente por três vezes e em outra componente por cinco vezes indica uma necessidade de orientação acadêmica para que o estudante estabeleça estratégias para superar suas dificuldades pois como menciona o pedagogo há tempo para que o mesmo integralize seu curso no tempo regular pelo exposto tenho o entendimento de que o discente tem chances de êxito se permitirmos que este continue sua trajetória acadêmica aqui na UFOR sendo portanto de parecer favorável ao pedido de recurso impetrado pelo discente Lloyd Wilsonan pelo não desligamento do programa recomendo ainda a universidade e ao participante do programa que realize acompanhamento mais criterioso para que não seja reincidência não haja reincidência nem justificativa de uma análise ponderada Bom Jesus da Lapa 6 de agosto de 2020 com o ensino Valmir passo a palavra para a professora Adma alguma consideração conselheiros os discentes professor Eduardo a diretoria de relações internacionais tem feito o acompanhamento professor Cláudio poderia esclarecer sim posso esclarecer os estudantes eles estão no Brasil sim teve recentemente nós tivemos dois pedidos que a instituição fizesse uma declaração sobre o vínculo com a com a FOB para que dois desses dos nove tentassem retornar aos seus países um se efetivou e os demais aí se encontram aqui nós também temos mantido contato com a tivemos já contato com a Polícia Federal porque vários deles a grande maioria deles estavam com o seu visto em fase de vencimento e precisava renovação só que a renovação se daria bem nesse período e então nós entramos em contato com a Polícia Federal daqui e foi dito que não haveria nenhum problema nenhum ópice a permanência deles frente ao que a própria Polícia Federal não estava fazendo agora fazendo essa parte de renovação dos vistos então não teria nenhum problema que eles permanecessem nesse período e com o visto digamos assim vencido aqueles que se enquadrar nessa situação mas registrar também que é feito todo o acompanhamento da presença deles e o fato de que um estudante retornou então algum outro conselheiro gostaria de se manifestar acho que todas aquelas considerações que nós fizemos quanto ao primeiro processo elas valem são importantes para os demais processos então se alguém ainda desejar se manifestar a gente branqueia a palavra se não houver a gente submete a aprovação não havendo então eu vou submeter o parecer do relator referente a solicitação de recurso interposto pelo estudante Lloydil Sonnank quanto ao desligamento do vínculo institucional de estudante do programa de estudantes convênio de graduação PECG processo 23-520-0030-52-2020 dígito 29 submeto aos conselheiros favoráveis à aprovação permaneçam como estão contrários e abstenções se manifestem pelo chat não havendo manifestações aprovado então por unanimidade o parecer do relator o próximo ponto de pauta também relacionado ao PECG é o recurso interposto pelo estudante do curso de engenharia de produção Venâncio Zag o processo é o 23-520-0030-45 barra 2020 dígito 24 professor Tony também como relator do processo Obrigado professor Adma fazer a projeção aqui na tela esse é o processo 23-520-0030-45 barra 20 traço 24 o assunto é o cancelamento de vínculo institucional de estudante do programa de estudante convênio de graduação PECG interessado Venâncio Ndunduma Zag Venâncio Ndunduma Zag objeto de apreciação recurso interposto pelo estudante do curso de engenharia da produção Venâncio Ndunduma Zag referente ao desligamento do vínculo institucional de estudantes do programa de convênio estudante convênio de graduação PECG publicado no edital 02-2020 da secretaria acadêmica pelo atingimento de critérios expostos no artigo 12 do decreto presidencial número 7 1948 de 12 de março 2013 como vou considerar cedido a possibilidade de pular o histórico também como foi no no processo anterior obrigado presidente e vamos às considerações sobre o recurso o presente processo se trata de cancelamento de vínculo do estudante convênio em cumprimento do decreto número 7 1948 de 12 de março 2013 em atendimento ao artigo 12 do inciso 4 que dispõe foi reprovado por três vezes na mesma disciplina e inciso 5 que dispõe foi reprovado em mais de duas disciplinas o número de créditos equivalentes no mesmo semestre a partir do segundo ano ou do terceiro semestre do curso o Vicente Venâncio Dunduma Zag matrícula 2018 009716 matriculado no curso de engenharia de produção terá seu vínculo cancelado por ter sido reprovado em três vezes no componente LEM 0045 elementos de matemática em quatro componentes no quarto semestre 2019.2 conforme consta no seu histórico a secretaria acadêmica agiu como esperado ao proceder na abertura do processo para fim de desligamento do discente Penâncio Dunduma Zag do programa PTG os motivos foram confirmados pelo colegiado do curso de engenharia de produção pela secretaria acadêmica e pode ser verificado por uma rápida consulta ao histórico escolar além de ser reconhecido pelo estudante entretanto o que falta ser considerado é o que o discente apela no seu pedido de recurso e o que o estudante apela em seu pedido de recurso é em que medida as políticas de inclusão que a universidade se propõe a oferecer aos seus estudantes foi ofertado a este estudante que ora se vê com o processo de cancelamento de vínculo em andamento e em face de sua decisão final no pedido de recurso o discente anexa relatórios da assistência estudante social psicologia assuntos educacionais que permitem formar um desenho da situação socioeconômica e psicológica em que vive o estudante e através dos relatórios do orientador acadêmico e do pedagogo permitem formar um desenho do progresso acadêmico ao longo desses dois anos na UFOP o que pude perceber é que há sinais claros de como a UFOP vai aos poucos mais de modo constante se alinhando com os compromissos sociais firmados em seu estatuto no PPI no regimento geral e no regimento de ensino de graduação pelos relatórios apresentados o perfil que se forma é de um discente que vindo de outro país tem passado por situações de vulnerabilidade muito comuns aos estudantes aos discentes do oeste da Bahia além de uma condição física que exige necessidades especiais a ingressar na UFOP em 2018 a universidade estava finalizando a aprovação de seus marcos regulatórios principais a partir daí em diante saiu do papel a orientação acadêmica e uma maior atuação do núcleo de acesso e inclusão através da monitoria inclusiva destaco essas duas ações pois ambas têm o caráter de favorecer a permanência e a afirmação dos estudantes princípios norteadores da UFOP no caso de análise em tela fica evidente nos relatórios que a efetivação dessas ações ainda que incipiente e passível de ajustes e de melhorias a efetivação dessas ações vem ocorrendo e perceptivelmente mudando a realidade dos estudantes que aqui decidem escrever o seu destino de recomendações recomendo que se faça um programa de avaliação periódica da avaliação acadêmica para verificar sua eficácia e primordialmente sua efetivação onde ainda não está sendo realizada considerando o importante caráter ao desenvolvimento do estudante aspecto fundamental na implantação de uma universidade em regiões historicamente deficientes em ensino superior e formação de profissionais o parecer fica evidente no seu histórico escolar como é destacado pelo orientador acadêmico desde o início desde o início da orientação acadêmica e da monitoria inclusiva o rendimento do dissente vem melhorando progressivamente sendo que a perda em componentes no semestre 2019.2 que a recarretaram no descumprimento do artigo 12 em seu inciso 5 são justificáveis pelo agravamento do seu estado de saúde nesse período com atestados em relatórios médicos anexados não pude esclarecer se o mesmo se deu em tempo hábil para realizar o trancamento das componentes quanto ao descumprimento do artigo 12 em seu inciso 4 reprovação em uma componente por três vezes e entendo que a efetivação da monitoria inclusiva e a orientação acadêmica a partir de 2019.1 deu condições mínimas para o dissente usufruir do princípio da equidade considerando ainda que a abertura do processo se deu quando o dissente já havia sido aprovado na referida disciplina assim essas reprovações podem ter sido o peso da falta de acesso à inclusão ao processo de ensino aprendizado adequado ao portador de necessidades especiais pelo exposto tem o entendimento de que o dissente tem grandes chances de êxito se permitirmos que este continue sua trajetória acadêmica aqui na UFOP sendo portanto de parecer favorável ao pedido do recurso impetrado pelo dissente Venâncio Dundum Mazag pela sua manutenção no programa PECG recomendo ainda à universidade ao participante do programa que realize acompanhamento mais criterioso para que não haja reincidência nem justificativa de uma análise ponderada salvo entendimento em contrário este é o parecer bom Jesus da Lapa 6 de agosto de 2020 Tony Silva Almeida eu passo a palavra à professora Almeida esse é um outro processo em que a gente verifica não só a questão do acolhimento mas também a questão importante da presença e da efetividade do núcleo de acessibilidade e inclusão esse é um estudante que tem baixa visão e só consegue acessar as informações sejam elas no quadro na projeção a partir da utilização de um binóculo então o acompanhamento do estudante dentro do programa incluir pela monitoria inclusiva permite a ele um acesso e um processo de inclusão que ainda não é efetivo o próprio estudante faz as suas colocações no recurso é importante que a gente tenha ciência disso e que possa como a gente já mencionou no início assumir quais são as nossas limitações mas também buscar aqueles aprimoramentos que são necessários a partir desse processo de análise eu considerei que a leitura de todos esses processos elas nos dão uma efetiva um efetivo senso de realidade de como esses estudantes estão no nosso país e na nossa universidade então quais são os pontos em que a universidade pode e deve melhorar nesse processo de dar a condição da formação para o estudante e não é somente uma formação técnica é uma formação que permita a ele a exercer seu papel social de forma digna e de estar neste ambiente também de forma digna então é importante esse olhar eu vou passar a palavra para o conselheiro Cláudio e na sequência para a conselheira Vera Obrigado só para destacar como foi colocado no recurso a questão da dificuldade não só da dificuldade das questões relacionadas à saúde no caso desse estudante mas também quando ele quando se relata a questão da dificuldade financeira de ter acesso ao auxílio estudantil para deixar para informar os conselheiros e conselheiras da Câmara quando a pessoa se inscreve ela tem que para o PQG a seleção não é feita pela FOB ela não é feita pelas instituições e o candidato ele tem que apresentar um termo de responsabilidade financeira de 400 dólares mensais para que ele possa custear a estadia no país e também apresentar o certificado de proficiência que eu falei de Célope Brás e ele pode indicar duas instituições que ele pretende estudar ocorre que a diretoria de relações internacionais faz parte de participa de reuniões também com outras diretorias de relações internacionais das outras IFES e nós temos um quantitativo bem diminuto bem pequeno ainda nós temos universidades que tem 100 150 estudantes PQG e aí há relatos de que por vezes se apresenta alguém que tem uma condição financeira melhor no país o familiar apresenta um certificado e depois quando a pessoa que ela tem a condição de se manter um atestado que ela tem a condição de se manter mas depois quando a pessoa chega no país por vezes a dela começa a encontrar dificuldades ou a vida material vai se deteriorando ao longo do tempo com questões que acontecem na família de cada um então isso são questões que são relatadas também pelos estudantes a que está aqui da UFOB não só da UFOB mas os nossos relatam isso que é muito importante o acesso ao edital compromissais por exemplo ou tem alguns que tem a Bolsa Mérito aqueles que tem um bom desempenho podem concorrer a Bolsa Mérito justamente pela dificuldade em se manter no país então só para deixar isso também claro para os conselheiros e conselheiras Bom dia presidente deste conselho bom dia conselheiros e conselheiras eu só quero ressaltar quero parabenizar o conselheiro Tony pelo excelente trabalho porque não é fácil a gente fazer esses pareceres ainda mais de todos esses muito bons os pareceres dele muito humano quando eu acho assim uma das coisas que eu percebo eu já vi na fala de vários conselheiros também do conselheiro Ari essa preocupação eu penso assim que não somente com esses estudantes que chegam que a gente deveria ter esse olhar mas também os que chegam de fora mas também os que a gente tem nós temos estudantes aqui com inúmeros inúmeros problemas mas também e às vezes a gente vai levando vai deixando e a preocupação muitas vezes é por a quantitativa mas a gente tem que pensar também numa qualidade de vida para as pessoas que chegam que estão aí e que principalmente quando esse último relato que eu já trabalhei com pessoas que tinham esse tipo de deficiência assim que utilizava também binóculos e tudo mais então a gente tem que ter um olhar diferenciado não somente eu acho que também falta um pouco talvez com relação aos nossos docentes e também a questão da assistência estudantil e tudo mais são poucas pessoas para dar conta de toda essa demanda o conselheiro Adriano o Adriano eu acho que ele é conselheiro aqui também ele está aqui ele sabe disso são poucos assistentes são poucos essa questão da pedagogia dos pedagogos para dar assistência então eu acho que como falou a conselheira Adriano a gente tem que pensar um pouco nessa questão dessas políticas de inclusão a gente tem que se debruçar mais para discutir mais e para tentar não só discutir ficar na discussão mas nos atentarmos para o que precisa melhorar nisso porque é muito difícil você chegar num país e que você mal consegue falar a língua e você tem que dominar além da língua você tem que dominar todos aqueles códigos e tudo mais principalmente a questão das engenharias os componentes da engenharia eles são muito muito difíceis assim vamos dizer então eu acho assim que é necessário assim eu concordo eu na verdade eu entrei mais para colaborar com o que está sendo colocado aqui com a conselheira Adriano nesse sentido também de que a gente tem que repensar e com urgência essas políticas a gente não pode ficar porque hoje nós temos nove futuramente a gente terá nós teremos outros e aí como é que será como que será por exemplo se eles vierem para cá qual é o acolhimento que nós aqui teremos que a gente nem psicólogo a gente tem aqui no campus então eu acho que a gente tem que pensar seriamente com relação a essas políticas era só essa minha contribuição e eu gostaria só não é contribuição mas assim agora eu tenho eu teria que fazer uma relatoria aqui e a gente tem outra reunião agora que se inicia às dez e vinte aí eu não sei se vai ser suspensa essa reunião ou não como é que ficaria obrigada a reunião da câmara vai ser suspensa a secretária dos conselhos me disse que eu poderia avançar até dez e vinte porque a outra reunião inicia eu vou submeter este processo à aprovação da câmara e eu gostaria que a gente finalizasse pelo menos até o item oito que é o último processo PEC-G né então se a gente puder ficar até dez e vinte a gente consegue finalizar então eu vou submeter a o parecer do relator referente à solicitação de recurso interposto pelo estudante do curso de engenharia de produção Venâncio Zag quanto ao desligamento do vínculo institucional do programa PEC-G né processo vinte e três quinhentos e vinte zero zero trinta quarenta e cinco dois mil e vinte dígito vinte e quatro então os conselheiros favoráveis à aprovação do parecer do relator permaneçam como estão contrários se manifestem pelo chat abstenções também não havendo manifestações aprovado por unanimidade conselheiro Tony por gentileza o último parecer né relacionado a recurso interposto por estudante quanto ao desligamento do programa Obrigado professor Adma passar para projeção aqui Trata-se do processo vinte e três quinhentos e vinte ponto zero zero trinta e oito barra vinte traço dezenove o assunto é o cancelamento de vínculo institucional de estudante do programa de estudante convênio de graduação PEC-G interessado Gonzalo Fernando Arceiro Delgado objeto de apreciação é o recurso interposto pelo estudante do curso de engenharia tem que corrigir também medicina é isso Gonzalo Fernando Arceiro Delgado referente ao desligamento do vínculo institucional de estudantes do programa de estudante convênio de graduação PEC-G publicado no edital 02-2020 da secretaria acadêmica pelo atingimento de critérios expostos no artigo 12 do decreto presidencial de número 7.948 de 12 de março de 2013 para análise e emissão de parecer no prazo de oito dias e posterior enviou esta secretaria acho que é uma parte também que pode ser retirada o histórico também eu peço permissão da presidente para pular certo e vou tratar das considerações sobre o recurso a secretaria acadêmica agiu como esperado realizando a abertura do processo de cancelamento de vínculo promovido em cumprimento ao decreto 7.948 de 12 de março de 2013 em atendimento ao artigo 12 no seu inciso 5 que dispõe for reprovado em mais de duas disciplinas ou número de créditos equivalente no mesmo semestre a partir do segundo ano ou do terceiro semestre do curso o discente o discente o discente de matrícula 2017 009 408 matriculado no curso de medicina terá seu vínculo cancelado por ter sido reprovado em quatro componentes no quarto semestre 2018.2 e três componentes no quinto semestre 2019.1 conforme consciência histórica no seu recurso apresenta os motivos que levaram às reprovações e destaca algumas dificuldades que enfrentou no Brasil e na universidade especialmente na qualidade de estrangeiro entretanto não me sinto à vontade para considerar o mérito e o devido peso dos motivos apresentados na ausência de manifestação dos profissionais do serviço de atendimento estudantil por outro lado considerando que o discente se queixa da falta de orientação acadêmica o que de fato ainda está em fase de implementação do seu curso não posso deixar de considerar a relevância que esta ausência possa ter no desempenho de nossos estudantes recomendações recomendo que se faça um programa de alta avaliação periódica da orientação acadêmica para verificar sua eficácia e primordialmente sua efetivação onde ainda não está sendo realizado considerando o importante caráter ao desenvolvimento do estudante aspecto fundamental na implantação de uma universidade em região historicamente deficiente em ensino superior e formação de profissionais parecer considerando que o estudante manifesta interesse em permanecer no curso que as reprovações que ocasionaram a abertura do processo de desligamento não impõem obstáculo para a integralização do mesmo no tempo regular desde que compra um mínimo de 6,7% da carga horária a cada semestre e que o discente não teve acesso à orientação acadêmica atividade prevista no regimento geral como provedora de inclusão sou favorável ao pedido de recurso para desconsiderar o desligamento do programa PEC-G do estudante Gonçalo Fernando Aceiro Delgado recomendo ainda à universidade e ao participante do programa que realize acompanhamento mais criterioso para que não haja reincidência nem justificativa de uma análise ponderada Bom Jesus da Lapa 6 de agosto de 2020 Tony Silva Almeida Passa a palavra à professora Álvia Neste caso o estudante o próprio estudante não procurou o serviço de orientação pedagógica o serviço de psicologia para que fundamentasse ele mesmo escreveu o seu pedido de recurso trouxe alguns elementos com familiares que estiveram doentes e que ele precisou também dar o apoio presencialmente no seu país o que justifica sua ausência em alguns componentes curriculares em que obteve se eu não me engano um ou dois que obteve a questão da reprovação por frequência mas ele comprovou no processo a questão dessa participação no acompanhamento do familiar então se não houver nenhuma consideração por parte dos conselheiros eu já submeto a câmara alguém gostaria de falar somente somente uma a questão são quantos atualmente professora que estão no programa nove nove um em Luiz Eduardo Magalhães no curso de engenharia de produção e os demais aqui em barreiras porque estava pensando nessa questão de tentar fazer alguma investigação porque lógico que tem problemas familiares mas o Ariete citou a questão das notas que são muito no limite e tal talvez conversar com os coordenadores dos cursos para tentar fazer uma investigação da questão do desempenho e das dificuldades que eles têm para que possa fazer um acompanhamento mais próximo com relação a esse desempenho entender mais claramente o que é que está se passando tentar fazer algum tipo de encaminhamento para eles para fazer essa investigação até porque quando a gente lembra por exemplo os estudantes da engenharia cinco vezes reprovado em física um cálculo ou no caso processamento de dados que é programação de computadores muita atenção porque eles já estão parecidos com as reprovações que já temos de outros estudantes então tem que entender qual é a dificuldade que ele já tem na física um Tony e é físico também então a gente precisa entender quais são as dificuldades que eles têm os coordenadores tentar fazer esse levantamento para que a gente possa até verificar algumas alternativas a gente tem tanta atribuição que a preocupação de tentar se comprometer com algumas coisas não é fácil mas conselheiro Eduardo eu anotei as sugestões que foram feitas inclusive na sua primeira fala quando você mencionou a questão da formação complementar pensando na matemática na língua portuguesa na química na física depender de qual é a área isso e a gente ciências biológicas no caso esses processos eles já foram analisados por professor Tony mas eles ainda não tinham entrado na pauta então eu tive a oportunidade de fazer a leitura integral dos processos essa semana e após a leitura integral a gente já e aí eu não estou falando como presidente da câmara estou falando como pro-reitora de graduação já tomou algumas medidas em termos de acionar setores para que a gente possa analisar esses pontos que são colocados pelos estudantes e de promover esse aperfeiçoamento no processo que não é só o processo de acolhimento eu concordo mas também de quais são as nossas que não estão implementadas enquanto políticas estão implementadas enquanto ações mas o que que a universidade que agora se constitui enquanto instituição que não está mais na fase da implantação mas numa fase de consolidação das suas ações como é que a gente faz essas leituras e como é que a gente pode aperfeiçoar né então a gente já tem agendamentos com setores que são setores estratégicos para as questões do PECG né ainda não é o setor de execução mas o setor de de pensar algumas dessas políticas e depois dessa primeira reunião a gente então chama né os outros setores que estão no processo mais direto com o estudante né não só as coordenações de curso mas já que a minha minha fala né ali está presente o serviço pedagógico o serviço de psicologia o serviço de assistência estudantil o próprio assistente social e isso ele precisa ampliar porque a gente já tem previsão de chegada de estudantes para o ano que vem né então não é uma coisa nós tínhamos duas estudantes para ingressarem esse ano mas em função da pandemia não houve o ingresso no primeiro semestre da que estava prevista e a do segundo semestre a gente ainda não tem a previsão né mas é nesse sentido então eu fiz a anotação das das sugestões né e a gente já leva isso como pauta para para outra reunião que já foi chamada tá eu vou então submeter a Câmara o parecer do relator referente a solicitação de recurso interposto pelo estudante Gonzalo Delgado referente ao desligamento do vínculo institucional de estudante do programa PECG processo 23520 003038 barra 2020 dígito 19 os conselheiros favoráveis à aprovação permaneçam como estão contrários se manifestem pelo chat abstenções também não havendo manifestações aprovado então o parecer do relator essa reunião ela vai ser suspensa para que a gente possa dar continuidade a ela conforme já cronograma da da Câmara né acredito que quinta-feira da semana que vem é Gleiciane pode só confirmar pelo calendário e na próxima terça-feira pronto quinta-feira que vem e na próxima terça-feira a gente também vai ter uma reunião extraordinária tempestiva né daquelas que tratam dos dos programas de apoio aos estudantes com relação à inclusão digital né nós vamos analisar alguns processos eles já estão em processo de análise pelas prorreitorias que analisam as questões financeiras e depois na terça-feira deverá passar pela Câmara de Ensino Assuntos Estudantes e Ações Afirmativas né para que os conselheiros tenham ciência de que a gente deve chamar uma reunião de forma tempestiva na terça-feira certo então suspendo essa reunião obrigado a todos os conselheiros pela presença e pela tolerância do tempo obrigada